Olá! Fala, pessoal! Meu nome é Ricardo e neste canal eu ensino português como língua estrangeira e também falo sobre cultura brasileira. Neste vídeo você vai aprender o que significa e como usar uma palavra que os brasileiros adoram. Balada! Balada é como festa, mas tem algumas diferenças. Festa é uma reunião de pessoas para fins comemorativos, recreativos ou de diversão. Exemplos! Festa de aniversário, festa de casamento, festa de formatura. Toda balada é uma festa, mas nem toda festa é uma balada. Veja os exemplos, você vai entender. Eu gosto de ir para a balada. Esse cara adora uma balada. Todo sábado ele está numa boate. Que tal irmos para uma balada hoje à noite? Entendeu? Ir ou sair para a balada significa atividade de ir a boates, festas e bares para dançar, beber e socializar. Pergunta Como se chama a pessoa que gosta de baladas? Que está sempre indo para as baladas? Baladeiro Rapaz, quando eu tinha meus 20 anos, eu era muito baladeiro? Nossa! Agora eu quero saber, você já conhecia essa palavra? Você é um baladeiro? Baladeira? Escreve aqui nos comentários Hashtag SouBaladeiro E falando em balada, toque o som, DJ! Tchau, 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 tchau!